Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa mini necessaire, que é a coisa mais linda. Ela tem várias utilidades. Além de ser um chaveiro, você pode utilizar ela como porta-moedas, mas aqui dentro também cabe um documento, um cartão. Coloquei aqui algumas moedas para você ver o que cabe aqui dentro. E dá para utilizar ela também como porta-absorvente, porta-lenço. Eu coloquei um pacote de lencinho para você ter ideia do que cabe aqui dentro, mas dá para utilizar ela também como porta-absorvente. Durante o passo a passo, eu te ensino como fazer o molde dessa mini necessaire, que é muito fácil, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ela aí na sua casa também. Gasta pouco material e eu te mostro durante o vídeo duas formas de fechar essa necessaire. Eu espero que você goste, foi feito com bastante carinho. Ah, e antes de começar esse passo a passo, já me fala aí de qual das duas que você mais gostou. Da listrada vermelha ou da azul? As duas são lindas, né? Já me fala aí qual das duas que você mais gostou, para eu saber um pouquinho do seu gosto também. Então, vamos comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Então, vamos à confecção do nosso molde. Aqui eu cortei um retângulo, medindo 18 por 22. O que eu vou fazer a primeira coisa? Eu vou dobrar ele ao meio. Tá certo? Coloque ele aí bem certinho. Aqui, ó, nessa parte dobrada, ele vai ficar com 11, certo? 11 por 18. Aqui, eu vou marcar com caneta para dar para você enxergar direitinho e do outro lado. Eu vou medir 2 centímetros, subindo. Aqui nessa parte. Marcar de um lado e do outro. E vou riscar. É que não tem molde para imprimir, tá? São só as medidas mesmo. Eu ensino a fazer todos os moldes. Assim fica acessível para todo mundo. Aqui tem 2 centímetros. Aqui, na parte de cima, eu vou marcar só 1 centímetro e meio. Porque vai vir o zíper. Então, não tem necessidade de ser 2 centímetros. Senão, depois o nosso molde não casa. Agora, eu vou entrar 4 centímetros aqui na lateral. Tudo que a gente precisa para fazer os nossos moldes é uma fita métrica, uma régua, lápis e papel. E a mesma coisa aqui do outro lado também. 1,5 centímetros, daqui até aqui, 4 centímetros. Agora, só me cortar que o nosso molde estará pronto. E esse aqui é o nosso molde. Aqui, eu vou cortar ele duas vezes. Uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. Aqui está o meu tecido já estruturado, cortado no molde, sem deixar margem de costura. Aqui, ele está estruturado com nylon acoplado. Mas, se você não tiver o nylon acoplado, você pode utilizar a manta R1, R2, o feltro, a entretela, o TNT, o que você tiver aí para estruturar, tá certo? Cortei uma vez também no meu tecido de forro. Aqui, eu cortei uma tira grande com 4 centímetros de largura para fazer o acabamento, para fazer o viés. Eu gosto de fazer, nesse caso, aqui no mesmo tecido do forro. O zíper, aqui o meu, como é de metro, eu cortei ele um pouquinho maior do que essa parte aqui de cima, né? Para montar ele depois. Mas, ele precisa ter 18 centímetros. Dessa parte aqui, dessa tira que eu tirei, desse retalhinho, aqui com 4 por 7. Aqui, eu vou fazer as alcinhas das tirinhas. Uma bolinha de chaveiro também e o cursor do zíper. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui, é a minha alcinha. Eu vou dobrar esse tecido aqui ao meio. Abrir, dobrar o meio novamente. E passar a costura dos dois lados, para fazer essa alcinha. Aqui, eu vou dobrar. Cortar ele ao meio. E aqui, eu vou marcar o meio da minha peça. Porque eu prefiro pegar essa alcinha agora, porque é mais fácil. Marco o meio de um lado. E o meio do outro. Aqui, eu já dobro. Vou pegar aqui de um lado. E aqui do outro lado, eu já vou passar ele nessa argolinha do chaveiro. Vou passar ela aqui dentro, que eu acho mais fácil passar dentro desse elo. Aqui, do que abrir ele com o alicate, para pregar. Essa argolinha aqui é opcional. Essa parte aqui já está pronta. Agora, eu vou pegar meu zíper. Essa mini necessaire, ela é muito fácil de fazer. Vou abrir e pegar aqui do outro lado também. E agora, eu já vou posicionar o meu forro. Vou colocar um alfinete nele, para ele não sair do lugar. E a peça é pequena. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Porque aqui tem um passo a passo novo todos os dias. Às 18 horas e 18 minutos. Você não vai ficar de fora de nenhum passo a passo novo, não é? Então, eu vou abrir, vou desfilar. E vou rebater essa costura que nós fizemos aqui. Puxar o forro aqui para baixo. Fica pequenininho mesmo, nessa parte aqui, tá? Agora, eu vou montar aqui meu zíper. Eu sempre gosto de colocar essa argolinha do lado esquerdo, do lado que eu fecho meu zíper. Então, eu vou montar ele daqui para lá. Vou colocar um alfinete para igualar. Eu sempre corto aqui uns três dentinhos na cremalheira, para ficar mais fácil de montar. Aqui eu passo um lado. E vem o passo outro. Vou fechar aqui todo. E vou colocar o meu cursor no meio dele, para deixar ele todo fechado. Agora, eu vou tirar esse alfinete, desvirar, desvira com cuidado, para ele não abrir. Quem tiver com certeza de metro, né? Eu vou encontrar. Vou passar a costura, fechando essa parte. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu corto esse excesso do zíper. Vou usar dessa tirinha aqui para fazer meu acabamento. Coloca aqui o direito com o direito. Eu viro, dobro e dobro novamente, fazendo a viés. Aqui a mesma coisa, eu dobro, encostando aqui no final do zíper. E dobro novamente em cima da costura. Agora, eu venho e fecho aqui a minha caixinha de leite. Ela vai encontrar certinho. O molde fica perfeito, tá? Ela encontra direitinho. E você junta aqui bem o tecido de fora, o tecido principal aqui junto com o forro. Puxa ele para ele não ficar para fora, para não ficar nenhum buraco. Depois que você costurar. Tenta chegar ele bem junto com o outro tecido, para não ficar nada de fora. Aqui agora é só passar a costura fechando. Vou fazer isso aqui nos quatro lados. E agora o viés. Da mesma forma que nós fizemos aqui desse lado. Só que aqui eu deixo um pouquinho para cima. Deixo passar aqui um centímetro. Para fazer o acabamento, para ele não ficar desfiando. Só cortar um pontinho aqui no excesso. Refila, né? Para tirar as pontinhas que ficaram. O pontinho do viés que está aparecendo. Então, deixa passando um pouquinho. Eu dobro ele aqui para dentro. Dobrei para dentro. Vem dobra aqui para baixo. Dobro. E dobra novamente. Que vai ficar dessa forma o acabamento aqui. Dobrei aqui para dentro. Envolvendo aqui a parte final. Dobrei. E dobrei. E vou passar a costura fechando. Porque assim não vai ficar nada desfiando. Nem uma pontinha. Vou fazer isso aqui nela toda. E assim ela fica. Com o viés nela toda. Onde que você... Desvira e acerta os cantinhos. Vem acertando cá no cantinho dela. Você vai ver que o molde dá bem certinho. Não tem erro não. Você vai conseguir fazer ela aí na sua casa perfeita. Vou fazer uma alcinha para ajudar a fechar. E prontinha. Aqui eu esqueci de mostrar na outra mini necessaire. A colocação da etiqueta. Que eu vou colocar ela sempre abaixo dessa linha aqui. Porque essa parte aqui é onde vai ficar dobrada para cima. E eu vou centralizar ela aqui ao máximo. Você dobra. Aqui como eu estou utilizando tricoline. Ele marca bem fácil. Eu já achei meu meio. E vou colocar. Porque como meu tecido é listrado. Ele é até mais fácil, né? Então eu só vou costurar seguindo essa marcação aqui da lista. E essa etiqueta aqui é lá da Aplicar Etiquetas e Recortes. Então se você ainda não tem sua etiqueta. Eu vou deixar o contato deles aqui. Eles enviam para todo o Brasil. Vou te mostrar aqui também outra forma de fechar ela. Aqui na outra eu acabei esquecendo de pegar a minha etiqueta. Mas eu preguei nela depois de pronto. Vou desvirar. Depois que eu passei o zíper. Desvirei aqui normal. Certo? Vou colocar o zíper aqui no meio. Agora eu desviro novamente essa parte aqui do forro. Dessa forma. Aí eu vou fazer como se fosse um sanduíche. Vou encostar essa parte aqui. Frente com frente. E coloco aqui para dentro minha argolinha. Encontrar. E coloco a parte do forro aqui com forro. Dessa forma. E aqui eu vou passar a costura e fechando. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu coloco frente com frente. Tecido principal com tecido principal. E forro com forro. E vou passar a costura e fechando essa parte aqui também. Dessa forma aqui você não precisa passar viés nesse pedacinho. Então tem essas duas formas de fechar. Agora aqui é só você desviar ele novamente. E acabar de fechar daquela forma. Como a gente fechou a outra necessaire. Olha como que ela sai aqui do outro lado. Aí ela sai embutida. Essa costura aqui. Que agora é só fechar normalmente. E aqui vem fechando. Agora já me fala aí nos comentários. Qual o jeito que você acha mais fácil. Fazer ela fechar essa parte aqui com viés. Ou embutida dessa forma. Essa bolsinha eu já trouxe aqui no canal. Um tempo atrás. Mas como eu tive mais encomenda dela. Eu trouxe de novo. A outra que eu trouxe. Parecida. Bem parecida com a outra. Mas que ela tinha um bolsinho. Com filó. Nessa parte aqui da frente. Agora aqui é só colocar o viés no acabamento. Se você quiser você pode utilizar também o viés pronto. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As duas ficam lindas, vai do gosto de cada um, da preferência Eu espero que vocês tenham gostado Foi um passo a passo bem simples, mas feito de coração Mais uma opção pra você aumentar o seu mostruário de produtos da costura criativa Sempre me pedem aqui sugestão de preço de venda Eu sempre falo, gente, preço é muito relativo Pois tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração Com o valor do seu material, o valor do tricoline, do zíper, do seu estruturador, do seu tecido de fogo O tempo que você levou pra fazer essa peça Mas aqui no meu ateliê, eu vendo essa bolsinha a 10 reais E aqui, olha, ela é um... Além de, como eu falei, né? Além dela ser um chaveiro Porta-notas, porta-cartão, porta-documentos, porta-moedas E ela também é um porta-absorvente Dá pra você carregar medicamento aqui dentro dela também Ela tem esse formato quadradinho Ela fica bem linda E as clientes chegam aqui, elas se encantam com ela Por ela ser pequenininha E toda quadradinha dessa forma Ela é diferenciada das outras, não é mesmo? Então as pessoas gostam bastante Espero que você tenha gostado de coração E não esquece de me falar Qual das duas você achou mais bonita? A azul ou a vermelha? Eu vou adorar saber E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos Para mais um passo a passo Gratidão a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo Um beijo!